1.400 vagas para concurso da Polícia Civil e os salários podem chegar a 12 mil reais, veja só. A luta tem sido grande. Desde 2019, Geise Araújo vive uma rotina de estudos bastante intensa. O objetivo é se tornar uma perita criminal. Com a publicação do edital para a Polícia Civil da Paraíba, a realização do sonho se aproxima cada dia. Eu já venho com a preparação a longo prazo e com a saída do edital eu vou remontar o meu planejamento com as disciplinas que vieram a mais do que a gente já vinha como base e intensificar a questão de ciclos de estudos e bateria de questões. Além das horas de estudo em sala de aula e em casa, Geise não deixou de lado a preparação física. O edital exige a realização de corrida de 2 quilômetros em 12 minutos para o sexo feminino e de 2,4 quilômetros para o sexo masculino. É bastante exigido, como aqui veio com o diferencial de apenas ser corrida, mas eu já vinha me preparando para outras baterias de exercícios. Estão sendo oferecidas 1.400 vagas em diversos cargos, com mais oportunidades para o cargo de escrivão com 515 vagas. A delegada-geral, adjunta da Polícia Civil da Paraíba, alerta os candidatos para as etapas do concurso. São duas fases, sendo que a primeira fase é dividida em algumas etapas, desde a prova objetiva, discursiva, capacidade física, capacidade psicológica, prova de títulos e logo em seguida a segunda, que é a formação na Academia de Polícia, que é de responsabilidade da Polícia Civil da Paraíba. Os salários para os policiais civis da Paraíba podem variar entre 3 a 12 mil reais. Boa sorte para todo mundo, boa noite e até amanhã.